E esse vídeo foi potencializado por um PC first place comprado na Rockets, comprando qualquer máquina você leva um mousepad da Patifaria na faixa, links na descrição E aí galera, beleza? Aqui está falando da Patif, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo pessoal E no vídeo de hoje, como vocês puderam ler no título, sim, já tem gente jogando GTA V para Playstation 4 E o cara ainda fez o favor de streamar para a gente no Twitch.tv e ele streamou pelo próprio serviço de Playstation 4 O ponto é o seguinte pessoal, não é a primeira vez que vaza assim o GTA 4, o GTA... Eu não sei se falei GTA 5, GTA 4, já me perdi toda a informação, mas não é a primeira vez que vaza o GTA 5, já vazou o GTA 5 E você está se perguntando, quando Patif, que história é essa de ter vazado o GTA 5? E eu lhe respondo, vazou no ano passado, na mesma época, é incrível, tá galera? O ponto é que ano passado, a Rockstar liberou o pré-load, o pré-download lá e tal, na PSN E aí os caras conseguiram invadir o sistema e hackear o jogo e liberar o jogo muito antes da hora Então começou a vazar stream, foi uma semana de streams aí, vídeos comendo solto, né pessoal? Aliás, não é por nada não, mas se você está com o negócio aí, né, vazou, conseguiu pegar antes da hora, né Você foi malandrinho, você foi safadinho, fica a dica que o Facebook não tem filtro, tá? Então você pode postar o vídeo lá no Facebook, aqui no YouTube vai dar ruim, em outros lugares vai dar ruim Mas no Facebook está valendo, está liberado, viu? Fica a dica aí solta no ar, certo? Eu não sei quem vai ser atingido, mas fica aí a dica Bom pessoal, o ponto é que temos então imagens e já algumas primeiras impressões da jogatina no GTA 5 No Playstation 4, no modo primeira pessoa, durante o jogo aí, o cara deu uma trocada Deu pra realmente ver os gatos durante o jogo, o gato dá até uma miadinha Tipo, meu, meu, caralho, gatinho, gatinho fofinho, gatinho fofinho Pessoal, então é o seguinte, eu vou deixar aí na descrição um link para o site Scooby Trovers Uma matéria escrita, se não me engano, pelo Marques Zero Sim, foi pelo próprio Marques, né? Sim, o Marques hoje vai ter um vídeo aqui comigo no canal, não percam Então, o Marques fez a matéria, separou os dois videozinhos ali com a gameplay Para que vocês já possam matar a curiosidade Obviamente a qualidade está muito baixa Mas a gente consegue ver algumas coisas muito interessantes da engine nova Por exemplo, a queda do personagem, né? Numa determinada cena, ele dá aquele pulo e aperta o bolinho Que você se joga de cara no chão, assim E aí a gente já tem uma noção de como é que é a visão primeira pessoa dessa queda, mano Ele caindo com a cara para o lado, assim, né? A gente tem a visão do lado, assim, do chão Puta, realmente muito legal Eu vi agora de manhã e fiquei muito empolgado, molecada Eu estou muito ansioso hoje Aqui já é quinta-feira Então, mano, falta pouco tempo Eu não sou bom de contar a sexta, sábado, domingo, segundo e terço Já está aí Então, eu espero que vocês já estejam com o de vocês preparados Eu já fiz o pré-download no Xbox One Para quem comprou no Xbox One, está liberado E lembrando que esse domingo abrem as patifarias novas Então, se você quer fazer parte da maior gangue do Brasil Eu deixei direitinho explicado no último vídeo aí do canal Não no último, mas alguns vídeos aí para trás no canal O mais importante é que no domingo, 8 horas da noite Estarão abertas as patifarias E se você fez a compra do PC na first place Entre em contato comigo para que eu garante a sua vaga Caso você queira no Playstation 4 ou no Xbox One Pessoal, é assim que a gente vai terminando mais esse vídeo Se você gostou, não esqueça de avaliar Deixando o seu joinha, o seu favorito Se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo Um abraço do Patif e até a próxima E valeu! Gostou do vídeo? Não esquece de avaliar deixando o seu joinha Isso me ajuda muito Também deixe um comentário bem bacana aí Porque eu leio todos, beleza, velho? E ó, o seguinte, não quer perder mais nenhum vídeo É muito fácil Clica nesse link que está aqui, ó Não perca mais nenhum vídeo Você clica nele e abre essa pagininha aqui E com ela você pode adicionar o aplicativo do canal Esse aplicativo vai adicionar esta leve aba aqui no seu navegador Que vai fazer com que você não perca mais nenhum vídeo Então é isso aí, muito obrigado, até a próxima e valeu!